e bora lá pessoal para mais um vídeo pessoal e hoje a gente veio parar aqui nessa linda lavoura aqui de pimentão dara a gente quer mostrar para vocês como que esse pimentão desenvolveu a gente veio aqui pessoal mais ou menos foi uma semana que a gente tem aqui né tá no vídeo lá atrás e a gente quer mostrar para vocês hoje olha só pessoal que coisa mais linda do mundo que tá esse pimentão a linda lavoura pessoal olha só tá começando soltar os pimentão e vai tá cheio pessoal desse meio de pimentão dá uma olhada pessoal como que esse pimentão desenvolveu e olha que lavoura que tá aqui é uma lavoura pessoal que não tem o que falar não tem que mostrar tem que mostrar a quantidade e a qualidade dessa lavoura coisa mais rica do mundo pessoal olha só que serviço bem bonito uma lavoura lavoura bem trabalhada pimentão ponteiro bem grosso a gente quando vocês querem ver uma lavoura boa pessoal olha o ponteiro olha aqui ó a grossura que tá esses ponteiros tá vendo isso é sinal de qualidade isso é sinal de saúde olha pessoal a gente tá com uma semana que veio aqui e olha como que esse pimentão mudou pimentão esse pimentão ele pegou bastante sol quente mas muito calor e aquilo que eu falo para vocês pessoal quando o veneno é aplicado na hora certa e não acontece isso então que não deu virose olha a grossura olha a grossura desse pimentão aqui ó pessoal desse ponteiro aqui ó olha só que maravilha foi só foi pulverizado na hora certa não teve problema com virose graças a deus não tem doença é é um pimentão pessoal que a gente não tem muito o que falar e a gente tem que mostrar como que tá bonito e deus que abençoe pessoal as pessoas que trabalham aqui e essa lavoura é olha que coisa mais linda pessoal pimentão pessoal eu já toquei muita lavoura de pimentão já fiz muita lavoura na minha vida tudo tem seu limite tudo tem sua hora tudo tem seu limite tudo tem sua hora pimentão já que você passa na terra preocupação sua é com a virose ou com a vira cabeça não bobeia pessoal não bobeia pessoal não bobeia que a hora que chega nesse estágio aqui vocês vai ver o prejuízo as vezes a pessoa quer economizar um pouquinho pessoal você acaba perdendo aí uns três quatro cinco mil pé aí aí você põe um pimentão de trezentos por mil aí você vê o tamanho do prejuízo maior que teve né então pessoal cuida da lavoura mesmo olha só perceba perceba aqui pessoal a carga que vai dar esse pimentão pimentão que tá bem robusto olha daqui uns dias semana que vem semana que vem esse pimentão vai tá um estouro pessoal e a gente vai tá aqui pra mostrar pra vocês marque bem o que eu tô falando semana que vem isso aqui vai tá um estouro tá cheio de pimentão aí choveu pessoal e depois da chuva o bichinho agradece o bichinho agradece coisa linda gente esse é o pimentão da ara pessoal a gente fica meio sem saber o que falar pessoal porque é uma lavoura que tá tudo certo é uma lavoura que tá boa de pé ela tá boa de altura de pé ela tá com uma folhagem com uma saúde espetacular ela tá com uma floração imensa pessoal tá cheia de flor tá cheia de botão de pimentão tá cheia de já tem pimentãozinho ó já tem ó não tem muito o que falar pessoal tudo foi feito certo na hora certa olha aqui ó olha aí ó pimentão usado aí ó olha a quantidade de flor olha a quantidade de flor quantidade de botão que tem vai dar uma produção maravilhosa pessoal e Deus que ajude Deus que abençoe tem muito o que falar pessoal vocês sabem disso a gente gosta de tá procurando alguma coisa pra falar a gente procura fazer falar alguma coisa pra ensinar mas aqui não tem ensinamento pessoal é adubo no risco pessoal e cuidado a virose e pau na jaca pessoal aí ó não tem pessoal muito que falar olha que coisa mais linda pessoal lindo pimentão olha uma coisa e Deus abençoe pessoal porque esse pessoal que merece trabalham demais pessoal de sol a sol todo dia cinco e meia da manhã estão aqui ó seis horas da tarde vão embora né então merece pessoal olha vai falar o que pessoal fale pra mim olha uma coisa mas é isso aí pessoal lavoura perfeita Deus abençoe essas pessoas aí ó que tão dando o seu sangue aí ó e é isso aí pessoal fiquem com Deus até o próximo vídeo pessoal não esqueça de tá deixando seus comentários pessoal deixa seus comentários lá embaixo a gente tirar dúvida pessoal um aprende com o outro sempre falei isso tá aqui pessoal uma perfeição de pimentão um grande abraço pessoal